Algumas pessoas têm hipocrisia de vir aqui no microfone dizer que não é momento de fazer política de ter disputa política e é só o que faz quando fala Presidente Bolsonaro não deixou faltar nada pra ninguém nesse país durante a pandemia, junto com o Congresso Nacional nós aqui, nós juntos somos responsáveis por salvar milhões de pessoas nesse país Agora, o Presidente Lula tira alguém que tá mais preocupado em perseguir quem faz uma crítica ao governo Lula nesse momento, pela sua fraca atuação até o momento nesse cenário de guerra e coloca o pretenso candidato a governador do Rio Grande do Sul pra ser a pessoa que vai autorizar, ou que em tese vai levar as verbas do governo federal para o Rio Grande do Sul é descarado isso, é pega mal é uma falta de sensibilidade usar a pessoa pra ter capital político pensando nas próximas eleições, então, Presidente eu quero encaminhar o voto sim a esse destaque. Eu acabei de falar na votação do projeto principal que esse era um projeto republicano isso não é um projeto específico ao Rio Grande do Sul, isso é um projeto pro país inteiro, portanto argumentos em contrário não procedem. Segundo, Sr. Presidente houve um tempo nesse país em que o conceito de republicano estava na lata do lixo houve um tempo em que questionado o presidente da república que estavam morrendo pessoas na Covid o presidente disse assim eu não sou coveiro esse tempo mudou hoje há uma atitude republicana no país diante de um tema foi dito agora pelo senador Nelsinho tem gente passando frio hoje à noite este tema, essa matéria essa mesma emenda a oposição apresentou na Câmara dos Deputados e foi derrotada na Câmara dos Deputados qual o sentido de representá-la aqui? para fazer política? para mandar de volta para a Câmara e atrasar o projeto? aí me parece que é um exercício de querer fazer política e eu acho que não é devido diante de uma tragédia que tem mais de 149 mortos em número de agora acho que não era tema para isso porque, veja o que estamos votando é postergar essa dívida em três anos não será nem na vigência do atual governo que voltará a ser rediscutido o pagamento ou não e nós estamos fazendo é porque eu sei que alguns colegas ainda não entenderam que nós estamos na vigência de um novo tempo em que as mudanças climáticas chegaram a mesma circunstância do Rio Grande do Sul lamentável e tristemente outros estados poderão passar a viver daqui a pouco a matéria que estamos votando inclusive diz isso é para as emergências climáticas nós não podemos abrir esse precedente sem discutir situação a situação que pode ter situação que não necessite ser colocada a renúncia da dívida o presidente não era um tempo para ser politizado mas já que começou só para concluir, presidente o presidente da república não disse o atual presidente da república não disse que se trata de um enchentezinha o atual presidente da república está fazendo nesse momento a sua terceira visita ao Rio Grande do Sul o atual presidente da república não disse quando teve as primeiras notícias de morte que não era colveiro ele está nesse momento abraçando as pessoas atingidas nos abrigos de São Leopoldo o atual presidente da república não disse para deixar de mimimi o atual presidente da república já está aportando no dia de hoje 5.100 5 mil reais 5.100 mil reais em piques para cada um dos atingidos e dizendo que cada brasileiro do Rio Grande do Sul que perdeu uma casa vai ter sua casa de volta o atual governo da república já aportou 50 bilhões de reais entre o FGTS e outras liberações que foram feitas sem contar sem contar agora o PLP sobre a dívida o atual presidente da república é aquele que foi sentir e foi junto com o senhor presidente Rodrigo Pacheco e com o presidente da câmara e mobilizou os poderes da república para visitar há diferenças não queria acentuá-las porque esse não era tempo para ser politizado mas se é para politizar comparemos comparemos o que interessa é o efeito prático daquilo que a gente volta pergunto eu nesse momento querido senador Portinho qual a diferença objetiva efetiva para o dia a dia do Rio Grande do Sul a anistia ou a prorrogação por 3 anos é exatamente o mesmo efeito do ponto de vista prático hoje não tem nenhuma diferença ele não vai pagar um centavo durante 3 anos e portanto todos esses centavos podem ser aplicados na reconstrução do Rio Grande do Sul encerrada a votação determina a secretaria de Jardim Mesa que mostra no painel o resultado